E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander e mais uma vez nós estamos aqui no Ressaca Friends! E aí 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 É isso aí pessoal, esse foi o Ressacaprends 2017, se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, vídeos novos toda semana, tem a playlist só de eventos aqui, e um abração para Yamato que serviu a gente vir como imprensa, olha que bonitinho. Então é isso, um grande abração a todos, e falou, até mais. Bela auto, bela auto. Uh, sincroniza o áudio né, uh, tá gravando já, uh, 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 um beijo, um beijo.